Olá meus amigos, tá tudo bem com vocês? Quero comentar hoje com você sobre esse modelo de ar-condicionado Splint Wind Free Digital Inverter de 8 polos de 22.000 BTUs da Samsung, modelo quente e frio Gente, esse é um ar-condicionado dentro dessa categoria de 22.000 BTUs com preço muito acessível Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil no momento Estou deixando o link de referência para vocês aqui na descrição Então quem quiser é só acessar o primeiro link da descrição para ver mais detalhes, ver mais informações, poder conferir a ficha técnica E se você garantir esse modelo, se você já tiver o seu, deixa aqui nos comentários tudo o que você acha sobre ele A sua opinião, o que você curte, o que você não curte, comenta tudo aqui embaixo, isso vai ser muito legal Porque também vocês vão estar ajudando diversas outras pessoas que chegam aqui no canal Compartilhando a sua maneira de uso, a sua opinião, isso é muito importante Primeiro ponto que é sensacional é que a Samsung acertou em cheio em desenvolver essa tecnologia E realmente ela está um passo à frente das demais aí É o fato dela ter feito o ar-condicionado com essa tecnologia dele ser sem vento Quem é que já trabalhou em um ambiente, ou já passou bastante tempo em um ambiente Onde o ar-condicionado fica soltando vento gelado e constante Isso é horrível, é um desconforto muito grande Pensando nisso daí, a Samsung criou essa tecnologia do ar-condicionado ser sem vento Então ele vai respirar o seu ambiente, mas ele não vai ficar soltando rajada de vento gelada E isso dá muito mais conforto, é bem melhor É uma tecnologia muito legal e que está conquistando realmente um perfil muito grande de público Isso é simplesmente sensacional Outro ponto também muito bacana e que vem conquistando também é o fato dele ser muito econômico Esse modelo tem até 72% de economia de energia Isso também vai dar um conforto não só físico para você, mas também na sua conta Isso é muito importante pessoal, hoje em dia não dá para ficar com o ar-condicionado gastão realmente Senão você perde o controle Esse modelo e pensando nisso, a Samsung publicando um ar-condicionado nos tempos de hoje Ela sabe que a economia de energia é um fator que decide muito E não é à toa que eles fizeram um modelo com economia de até 72% Isso aí é incrível pessoal, incrível de fato Outro ponto também que surpreende muito é o fato do ar-condicionado ser extremamente silencioso Baixíssimo nível de ruído Isso também dá um conforto acústico para você que vai trabalhar em ambientes que precisam ser mais silenciosos Esse é um ponto também que deve ser levado muito em consideração Outro fator muito legal é que ele possui um controle com uma tela grande Então mesmo em momentos mais escuros, em salas mais escuras Você vai conseguir ver tudo que está aparecendo ali na tela do seu controle Para você conseguir fazer a gestão daquilo que você precisa no seu aparelho Isso é muito legal E se você também possui um smartphone com a Bixby Que é o sistema de assistente de voz da própria Samsung Basta você chamar a Bixby e pedir para ela, por exemplo, ligar o seu ar-condicionado Então isso é super bacana, muito mais tecnológico Para vocês observarem o nível de tecnologia que a Samsung está realmente chegando E conseguindo entregar aqui para o público brasileiro Achei isso fantástico Bom, gostaria de convidar vocês para deixarem um like Quem quiser saber mais informações, acessa o primeiro link na descrição para ver mais detalhes Aproveita e se inscreve aqui no canal também para receber mais informações Ativa o sininho Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais Mandar no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos Divulga para a galera Isso é muito bacana e vocês sempre ajudam o canal Sempre que vocês compartilham um vídeo por aqui Tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo Achei nota 10 A Samsung continua arrasando demais nessa parte de ar-condicionados Obrigado e até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau